Música La policia Música Graça Simbora Fazer uma paradinha aqui Meu povo, pra esperar a galera Os meninos vêm lá atrás O pneu do Ed tá careca, careca E ele tá andando a 80 por hora Pra economizar o pneu Aí eu vou Esperar eles aqui, já volto aí Voltamos aqui, voltamos Os meninos já tão ali atrás Bem próximos uns dos outros É ruim andar muito longe Porque Um para lá atrás Aí depois você olha e você tá 5km longe Do cara, tem que ficar esperando Aí É pra acabar com os piquinhos do Goiás Vou falar com eles aqui Que pode manter o menos 90 Porque senão Nós não chegamos hoje não Cara Vamos manter o menos 90 Pô O menos 90 Não força 90 por hora Não força não Tô falando Vamos tentar manter pelo menos 90 A 90 não força muito não Senão Senão não vai chegar lá amanhã Vamos tentar manter pelo menos 90 por hora Senão não vai chegar lá em Bariloche Daqui 3 dias Oi Eu tava ali a 75 E vocês não chegavam nunca Ruta 40 Ruta 40 Aqui já não é tão deserto Ou melhor Já não tá tão deserto KM 1359 Da Ruta 40 Tamo chegando aqui na cidadezinha Que chama Rio Maio Pra nós é Rio Maio Pra eles é Rio Maio Time after time Time after time Oh no Toque o drift tocando aqui no capacete E olha a descida Você tá doido amigão Já voltamos aí Será que aqui não achou um pneu Difícil, hein? Parece que é menor do que a outra cidade Espera ele aqui Sim, pelo menos um usadinho Já ajudava, mano O pneu do carro tá feio, moleque Tá feio Isso é doido, mano Cidadinha de Rio Maio, galera Rio Maio, tamo vendo se nós achamos uma borracharia Aqui Uma lojinha de moto, acredito que não vai ter Loja de moto aqui, eu acho que não vai ter Mas pelo menos uma borracharia Pra gente ver se achava um pneu usadinho pra pôr na moto Do maluco ali O pneu dele tá mais careca do que Ovo cozido Ó, aqui é um reposto Será que não... Deixa eu ver se tem pneu aí Mas acho que não vai ter não Não custa tentar, né? Tamo aqui, galera Tamo aqui na batalha Procurando um pneu aqui pra moto Do Ed Tá melhor do que o teu Tá Porque quando a água conseguir mais É o único que te pode oferecer Tá melhor? Tá, ele tá torto aqui Porque ele tá amassado, né, mano Ainda tem até a risquinha no meio aqui, ó É Acho que tá melhor Tem borracha, pô Você acha? Você acha? Tá bem melhor O teu já deu na linha ali, já Vou colocar ele mesmo É, galera Tamo aqui na batalha Aqui Vamos botar um pneuzinho usado Bem usado Na moto do Ed Pra Chegar em Bariloche Pelo menos Aí lá compra um novo Já voltamos aí Eu deixei o Ed aqui Na borracharia Vou Esperar ele lá no posto, galera Que Ele achou um pneu ali E, cara Tá moído o pneu Tá moído, né Tá menos de meia vida Mas ainda tá melhor Do que o dele Que o dele já deu na linha, já Já deu nas linhas Essas cidadezinhas aqui Você não acha nada, velho Nada, nada, nada Vê se eu acho Onde é o posto aqui Acho que é aquele Tá doido, moço Olha os caras ali, ó Rapaz, relaxou um ali Tá mais liso do que o ovo cozido Mas tá melhorzinho Que o dele ainda Só que vai demorar meia hora Pra trocar Não tem gasolina Eita menino É, melhor do que Eu, se ele não achasse Se ele não achasse, cara Viu, né Eu não daria que aquele pneu Daquele jeito Aí, galera Parei aqui Achei os meninos no posto Fomos abastecer Não tem gasolina Nesse posto aqui, velho E o próximo posto É 237 quilômetros Agora é pedir a Deus Que as motos Cheguem no próximo posto O senhorzinho Da Twister Tem 4 litros O meu galão Tá vazio Vacilei Não enchi o galão Lá em Perito Moreno O Ed Também não tem galão Se a moto dele Chegar lá É milagre, viu Porque Vacilamos Era pra ter enchido Os galão lá O Claudio A moto dele Chega de boa A preocupação agora É a minha E a do Ed Mas a minha Também acredito Que chega Tem mais de meio tanque Ainda Então Vamos aguardar O Ed voltar Da borracharia E já seguimos Viagem Valeu Isso aí, moçada Conseguimos um pneu Aí pro parceiro E Agora vamos acelerar O bonde aqui Deixa eu ver aqui Simbora galera Vamos muchachos Vamos lá Vamos lá